Pessoal, bem-vindos ao canal Engenharia Ativa, sou o Engenheiro Silvio Felipe. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a diferença de armadura de viga baldrame, seja para alvenaria estrutural e para alvenaria convencional, onde a gente utiliza pilar, vigas e lajes. Lages vai nas duas estruturas, porém a diferença está que a alvenaria estrutural a gente substitui os pilares e a viga por alvenaria armada, beleza? Então tem uma diferença, principalmente na fundação, que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje, beleza? Então não saia daí que o conteúdo está muito bacana. Bora para o vídeo! Bom pessoal, eu já falei diversas vezes sobre alvenaria estrutural, que é uma alvenaria armada, o bloco não é o mesmo que uma de alvenaria de vedação, ele tem uma resistência maior, que parte de 4.5 MPa e ele é armado, ou seja, tem armadura dentro dele a cada tantos metros, dependendo da solicitação. claro, além de travamentos também na horizontal. A cada tantos metros tem um bloco canaleta que vai travando, vai armando. Então essa estrutura onde eu estou em cima aqui, ela vai ser em alvenaria estrutural. Porém, o que muda na fundação, que muda principalmente na viga baldrame, é o que eu quero falar para vocês. Está vendo? Essa armadura aqui, é um pedaço da viga baldrame, da ferragem, que a gente vai utilizar aqui, que é uma peça que provavelmente vai ficar aqui. E vocês podem perceber que a bitola de cima é maior que a de baixo. Embaixo é um ferro de 8 mm e em cima é um ferro de 10 mm. Dessa maneira, a gente percebe a diferença de esforço. E por que isso acontece, pessoal? Porque a alvenaria estrutural, ela tem um carregamento distribuído em cima da viga baldrame, diferente de uma estrutura convencional, onde as cargas estão vindo só nos pilares. São transmitidas das vigas para os pilares e vai direto para a fundação. Uma alvenaria convencional, a viga baldrame, serve de amarração. Ou seja, você vai amarrando uma fundação na outra, como eu já falei no vídeo de viga baldrame, então você forma uma malha. Se acontecer de uma estaca, uma fundação falhar, você tem toda a estrutura amarrada. Então ela sustenta. Você cria ali pontos de ancoragem, onde você maximiza a eficiência da sua estrutura. Beleza? Voltando à armadura. Uma viga baldrame de alvenaria convencional, dificilmente vai passar da bitola de 8 mm. porque ela só vai ter a carga da parede em cima, que é de vedação, uma parede mais leve. Já uma viga baldrame de alvenaria estrutural, a grande diferença está que além do peso da própria parede estrutural, que é um pouco mais pesada, ela vai ter a carga da laje e dos demais pavimentos. Então você imagine toda a carga da laje, das peças em cima, seja telhado ou outro pavimento, ele vai distribuir nessa parede que vai distribuir nessa viga baldrame. Então essa viga baldrame, ela vai ter a função de pegar toda essa carga e jogar na fundação. É como se essa viga de baixo, ela pegasse todas as cargas acumuladas e lançasse na fundação. Então essa é a grande diferença. Por isso que muitas das vezes a armação tem que ser diferente. Ah Felipe, mas aqui por que o ferro maior está só em cima? Porque nesse caso os maiores momentos deu no negativo, não foi o momento aqui embaixo. Em alguns casos, algumas peças aqui é invertida. O ferro maior é embaixo porque a gente tem um momento maior embaixo. Então, nesse caso aqui, por isso que eu falo para vocês que cada caso é um caso, pessoal. Ah, mas o ferro maior tem que ser embaixo e tal. Depende da situação, depende de como foi projetada e dimensionada a sua estrutura. Se você tem os apoios engastados, por exemplo, você vai aumentar os momentos nas pontas e vai reduzir embaixo, reduzindo a deformação. Porque a viga baldrame é interessante você trabalhar com o mínimo de deformação possível. para você não ficar transferindo tanta carga para o solo que ele está apoiado, e sim para as vigas demais. Aí é uma dica para quem é calculista, pessoal. Evita a deformação excessiva em baldrame. Senão você pode ter problema aí que mais para frente você nem vai imaginar de onde está vindo. Porque o solo embaixo, muitas das vezes ele não está compactado, principalmente as primeiras camadas, não tem compactação legal. Então se a sua viga foi projetada para ter uma deformação muito grande, por exemplo, o momento maior for no meio dela, pode acontecer que ela deformar tanto que abrir micro fissuras e por estar em contato com a terra, a água, a umidade, ela acelera a corrosão de uma maneira muito grande. Beleza? Você vai perder a armação em 10 anos, praticamente não tem mais armadura ali. Então toma cuidado nisso, pessoal. Isso é um conceito estrutural para a calculista. Agora você que está construindo a sua casa e quer saber se a sua armadura está correta ou não, tem que ser analisado ponta a ponta, tá bom? Uma viga baldrame para alvenaria estrutural é diferente de alvenaria convencional. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia aqui, beleza? Até o próximo vídeo, um forte e grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri